Olá, bom dia, ótima sexta para todo mundo. A proximidade com o período para a realização das convenções partidárias, que começa dia 31 deste mês e vai até 16 de setembro, alvoroça pré-candidaturas de todas as cores e matizes. As agendas diárias foram intensificadas e o desafio comum a todos os partidos e seus pré-candidatos mostra-se amazônico. Terão de arregimentar e motivar a militância e levar suas mensagens ao conhecimento do eleitorado sem atropelar os cuidados necessários com a pandemia. As eleições de 2020 serão diferentes de quaisquer outras e PCB, isso cedo, ajudará os envolvidos a buscarem tirar algum proveito dessa característica. Certamente, há aqueles que já abriram alguns corpos à frente na disputa exatamente por terem conseguido captar a tempo esse aspecto, moldando sua estratégia a uma realidade que não é a mesma de dois anos atrás. Menos ainda aquela que se viveu no longínquo 2016, quando escolheram-se prefeitos e vereadores Brasil afora. É paradoxal e reflexo de um tempo novo que uma situação que desestimula e até proíbe o corpo a corpo registre, ao contrário, uma superexposição dos atores políticos numa frenética programação de lives e ações semelhantes no mundo das redes sociais, muitas delas na base do nós com nós, que pouco agregam ao esforço de conquistar simpatias para fora do universo próprio que se frequenta. Na política e em eleições com especialidade, o barulho funciona quando inserido dentro de uma estratégia maior. Claro que se deve imaginar que os marqueteiros envolvidos nas definições dos caminhos a serem trilhados pelos seus candidatos sabem disso, até mais do que nós, duvidando-se apenas sobre a compreensão exata deles quanto ao nível bem maior de peculiaridades que o momento apresenta. Há a pandemia e seus efeitos. Existem as possibilidades quase infinitas de comunicação que os espaços virtuais possibilitam e também temos a capacidade de aprendizado das estruturas públicas e dos próprios eleitores com tudo o que aconteceu na eleição presidencial de 2018. O que funcionou ali, especialmente no campo da irregularidade e da distorção no uso das redes sociais, arrisca não levar agora aos mesmos resultados. Aqui em Caxias, no Maranhão, os pré-candidatos a prefeito Adelmo Soares, do PCdoB, Júnior Martins, do PSC, Arnaldo Rodrigues, do PSOL, e César Sabá, do MDB, divulgam suas agendas para esta sexta-feira. Que os cuidados com o coronavírus sejam levados em conta em cada atividade de pré-campanha. E viva a democracia! Sigamos em frente, com força e fé!